Chegou, sorriu, venceu, depois chorou, então fui eu quem consolou sua tristeza na certeza de que o amor tem dessas fases, mas é bom para fazer as fases, mas depois fui eu quem dela precisou e ela então me socorreu e o nosso amor mostrou que veio pra ficar mais uma vez por toda a vida, bom é mesmo amar em paz, brigas nunca mais Chegou, sorriu, venceu, depois chorou, então fui eu quem consolou sua tristeza na certeza de que o amor tem dessas fases, mas é bom para fazer as fases, mas depois fui eu quem dela precisou e ela então me socorreu e o nosso amor mostrou que veio pra ficar mais uma vez por toda a vida, bom é mesmo amar em paz, brigas nunca mais depois fui eu quem dela precisou e ela então me socorreu e o nosso amor mostrou que veio pra ficar mais uma vez por toda a vida, bom é mesmo amar em paz, brigas nunca mais Chegou 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 Chegou